E aí pessoal, já continuando o nosso último vídeo do nosso curso Formas, Criando Matriz de Natal com Formas do P-Design, vamos aí agora fazer uma vela de Natal. E a novidade é que a gente vai poder personalizar essa vela com as matrizes já criadas aí, que vamos fazer no final desse vídeo. Então vamos lá, para a gente criar essa matriz de vela, deixa eu clicar aqui no criar um novo arquivo. Primeiramente eu tenho que criar o pote onde ela vai estar em cima. E para criar esse pote, a gente vai utilizar a ferramenta do retângulo círculo, a ferramenta Arp Corda. Como é que funciona essa ferramenta? Você clica, cria um círculo meio achatado, no nosso caso vamos usar um meio achatado. Soltei o botão do mouse, ele vai para pedir agora, nesse exato momento, para que eu inicie onde vai ser iniciado o ponto de corte desse círculo aqui achatado. Então para mim ter uma referência melhor, eu vou cortar ele horizontalmente, então eu clico na tecla Shift, alinho ele horizontalmente e dou o primeiro clique. Aí eu vou levando o mouse, ok? E na próxima extremidade, ainda apertada a tecla Shift, eu clico novamente e crio a parte da base do nosso pote aqui. Deixa eu diminuir um pouco ele. Está muito grande. Joia! Diminuir. Trazer um pouco para baixo. Bom, tem agora nosso pote criado. A vantagem dessa parte aqui é que você poderá criar qualquer tipo de cesta ou qualquer tipo de, vamos supor aí, panela de objeto em uma visualização tipo 3D, utilizando essa técnica. Por quê? Porque ela, essa parte, esse arco e corda, junto com a ferramenta círculo que vamos criar, ele dá uma visualização como se fosse uma imagem meio que em 3D. Vocês vão ver aqui agora, né? Vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou mudar a cor da nossa região, vou em atributo, estou aqui selecionado o nosso objeto corda já, feito as configurações, vou deixar em azul, vou mudar o ponto para um ponto corrido. Vou deixar o ponto corrido em branco. Joia! Então vamos lá. Agora eu vou aproximar o zoom, vou vir aqui no início, zoom, joia. Está bom aqui, eu vou selecionar a minha ferramenta círculo, vou deixá-lo, é a parte da região do preenchimento em cinza, e vou deixar o ponto corrido, o ponto corrido que é a parte da costura de linha em branco, está ok? Vou criar uma esfera achatada, mais ou menos do tamanho do nosso pote, da nossa base. Cliquei, joia. Agora, deixa eu, vou em início, vou novamente em zoom, mais um. Vou aproximar bem o zoom para vocês entenderem. Vou na seta selecionar, com a minha parte, com a minha esfera achatada, selecionada, eu vou arrastá-lo, está ok? Até que essas extremidades delas coincidam mais ou menos com a extremidade aqui do nosso pote, aqui embaixo, está ok? Vejamos. Deixa eu passar um pouquinho só, está ok? Joia, agora eu vou aumentá-lo, essa parte, até que cubra a parte do pote, da base do pote, está ok, que não fique aparecendo. Joia, aqui, também, mais um pouquinho, deixa eu trazer um pouquinho esse objeto para cá. Está ok, o que vamos fazer agora? Vamos tirar a sobreposição desse objeto. Vejamos que já aparece um pote, por isso que eu falei para vocês que dá uma visualização assim, como se fosse um objeto em 3D, está ok? Então, vamos lá. Selecionei os dois, vou aqui em remover sobreposição. Removir a sobreposição, temos aqui agora a sobreposição removida, como pode ver. Deixa eu voltar aqui. Vamos diminuir o zoom. Então, às vezes, pode aparecer uma mensagem assim, de algum tipo de erro, quando você faz a remoção de sobreposição, nesse caso aqui. É só você ajustar uma nova posição dos nossos objetos aqui e tentar fazer a remoção novamente de sobreposição, está ok? Pode acontecer, em alguns casos aí. Vamos lá. Bom, eu vou pegar aqui, nossa ferramenta retângulo, agora eu vou criar a vela. Vou deixar o ponto corrido em branco, porém o ponto de, aliás, o ponto, a costura de linha em branco, porém a costura de região eu vou deixá-lo em vermelho. Está jóia? Vou desenhá-lo aqui, vou chegar o mais próximo possível do contorno. Eu vou pegar a minha ferramenta zoom novamente, vou ajustar lá embaixo, de modo que, vamos ver aqui, de modo que não fique passando da base do nosso pote essa nossa vela. Ok? Um pouquinho para cima, está jóia. Vamos lá. Agora eu vou criar o pavio da nossa vela, utilizando a ferramenta linha. Vou aqui, deixo como ponto zigue-zague, clico no meio, mais ou menos, da nossa vela, puxo um pouquinho para cima, clico duas vezes e crio o nosso paviozinho. Agora eu vou criar a nossa chama, a nossa vela, utilizando, ou em início, a nossa forma de gota d'água aqui. Vamos lá. Utilizei, puxei um pouquinho, apareceu uma chama. Agora, jóia. Muito bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parte, onde está em vermelho, vou deixar em azul, como fosse um fogo. Aliás, é um fogo, né? Para deixar a cor mais realista. Essa opção do ponto zigue-zague, você pode deixar como ponto corrido ou permanecer como zigue-zague, isso é a sua escolha. O que vamos fazer neste momento agora é criar um deslocamento para esse objeto, tá ok? Para dar uma sensação mais de realismo ao nosso fogo aqui. Então, vou criar linha com o objeto selecionado, criar linha de deslocamento, tá ok? Vou diminuí-lo aqui para fora, vejamos que está selecionado para fora. Diminuir para, vamos colocar aqui para 3, vou visualizar e vou criar a linha de deslocamento. Tá ok? Eu acho que tá bom. Vou dar um ok. Vou mudar essa linha de deslocamento, vejamos que eu vou lá embaixo, onde ela foi criada. Clico duas vezes, mudo o seu ponto de costura de linha para ponto corrido e mudo a sua cor para laranja. Tá ok? Vejamos como ficou. Vejamos que ficou uma chama de uma vela. Se você quiser diminuir um pouco mais esse ponto aqui corrido, que é a linha de deslocamento, né? Utilizando a tecla Shift, você clica nela, mantém a tecla Shift apertada, diminui um pouco mais, tá ok? Ela diminui em relação ao centro, tá ok? Tudo bem? Bom, agora vamos selecionar esse nosso objeto aqui, particularmente, tá ok? Vou fazer mais uma vez para vocês, fizemos isso no vídeo anterior, quando a gente precisa selecionar objetos diferenciados na camada aqui, tá joia? Vou selecionar esse objeto aqui, que é a parte da nossa, aqui da nossa, como fala, da nossa parte superior da nossa panela e vou selecionar a minha vela com a tecla Ctrl, ok? Vejamos que temos as nossas duas partes selecionadas. Por quê? Porque eu quero remover a sobreposição somente desses dois objetos, então eu selecionei essas duas camadas distintas, ok? Selecionada aqui, eu clico duas vezes para ativá-la, tá ativado, eu venho aqui em editar, vou remover sobreposição, eu removo a sobreposição. Vejamos que aqui, né, na nossa camada está removida a sobreposição, tá joia? Vamos ver se tem mais alguma coisa, não. É, essas partes, vamos ver onde é que estão essas partes aqui, vamos ver. Vejamos aqui, ó, quando eu removi a sobreposição, ele criou pequenas partes no nosso objeto que não tem sentido e deixava. Vejamos aqui, essa parte mesmo aqui, ó, é um pedacinho lá atrás que ficou, então nós podemos excluir, por quê? Ele não vai fazer diferença nenhuma. Vejamos que pedacinho que é esse aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, o que eu faço? Seleciono, clico duas vezes nessa camada aqui. Não tem sentido, opa, cuidado dela não selecionar a camada inteira. Clico na camada, venho, clico duas vezes até ativá-la, vamos ver se ele vai excluir só ela, excluir, tá ok? O mesmo, vamos ver se essa parte aqui é onde, essa parte aqui, é outra pontinha aqui, ó, clico duas vezes para ativá-la, ela seleciona, dá uma seleção como por inteiro porque ela faz parte desse objeto aqui, mas é só essa camada mesmo, tá ok? Cês, clicou nela, clicou duas vezes, opa, clicou duas vezes, ela selecionou, vejamos que ela tá aqui, vem aqui em editar, aliás, em início, vem em excluir, jóia, não tem sentido ter no nosso design, tá ok? Bom, agora o mais é reorganizar as cores, vamos lá, vamos reorganizar essas cores aqui, né, vamos acessar o simulador, ele faz a primeira parte, jóia, faz a segunda, tudo belezinha, mas as cores não estão reorganizadas, então vamos lá. Qual que é o princípio de tudo, desde que o seu contorno não vá passar por cima de nenhuma parte do seu design aqui, você deixa os contornos todos para serem bordados por último, tá ok? Então esse contorno, vou com a tecla CTRL, selecionar o próximo contorno, mais uma vez a tecla CTRL, o próximo, mais uma vez, não, só esse mesmo. Esse contorno em branco eu posso deixar tudo na última camada. Ou eu clico e arrasto até a última camada, ou eu venho aqui, ó, né, que é costurar por último, tá ok? Seleciono duas vezes, deixou ir novamente, não selecionou, este, este e este. Vem aqui, mando lá por último, para ser costurado por último. Então vejamos que já organizou melhor aqui, vamos ver se tem mais alguma cor diferenciada aqui, vamos lá. O pavio tem que ficar nesta posição, não tem como, porque se eu relocar ele para outra posição, ele vai passar por cima da chama e da vela, ok? Vejamos que este é um caso, é, de exemplo aí, que mesmo esta cor sendo igual a outra branca lá de baixo, eu não posso jogá-la lá, porque senão ela vai sobrepor o nosso objeto. Joia. Então vamos lá. O fogo está certo. Então vamos clicar aqui e vamos ver a simulação, senão isso pode mudar alguma cor. Joia, bordou o pote, bordou a vela, aí vai entrar o pavio, vai entrar novamente a vela em branco, mas aqui a gente pode colocar duas cores juntas aqui, vamos ver. Tipo aqui, o pavio, aliás, vamos ver, o pavio é a vela, essa figura e esse branco aqui eu posso deixá-la aqui, ó. Vejamos que ele está ultrapassando o limite da nossa vela aqui. Até pelo design ficaria bom também o pavio ultrapassar um pouco, mas se vocês não quiserem, você seleciona ela, clicando duas vezes, só deixar ela aqui, escondidinha, logo atrás da nossa chama, da nossa vela, tá ok? Então, vejamos que conseguimos consertar isso aí, né? Em vez de deixar como estava, a gente remodelou, a gente diminuiu o tamanho, relocamos de lugar, aliás, de tamanho, redimensionamos o tamanho, né? E resolvemos o problema, deixamos agora duas linhas, né, branca, uma do lado da outra para evitar menos troca de linha, tá ok? Tudo isso aí para evitar menos troca de linha. Então, vamos agora diminuir para a gente ver o zoom. E matriz é isso aí mesmo, gente. Matriz você vai, você faz, você edita, você confere, né? Porque não tem como você criar uma matriz e deixá-la a desejar sem conferir. Tem que fazer todo esse procedimento mesmo. Às vezes é um pouco até cansativo ou exaustivo, mas você vê que o trabalho final seu vai valer a pena se você fazer todos os processos, tá? E o check-up geral, final da sua matriz para ser bordado, tá ok? Evita dor de cabeça, tá ok? Então, vejamos aqui que construiu, né? Daí vai fazer e vai entrar aqui na parte branca. Vamos ver se nós conseguimos acoplar essa parte branca junto com a outra, tá ok? Eu acho que dá, mas dá sim. Então, vamos pegar essa parte branca. Vamos deixá-la aqui para bordar a final aqui. A final não, logo depois da nossa parte laranja, tá ok? Deu, sim, tranquilo. Agora sim, conseguimos melhorar mais ainda a nossa matriz. Vejamos que ela não sobrepôs, né, nosso objeto. Agora temos as cores já todas separadas, tá ok? A troca de linha vai ser uma só de uma cor para a outra. Não vai precisar ficar voltando na mesma cor. Isso dá um rendimento, muito rendimento na hora da produção na máquina, tá ok, gente? Então, beleza. Fechou. Então, vamos lá. Então, já que fechamos nossa matriz, já fizemos ela, já fizemos o check-up, fizemos a organização, né, evitamos a, customizamos, vamos dizer assim, a troca de linha para que não haja tanto retrabalho a fazer na máquina, principalmente. Agora vamos criar um grupo desse nosso, nossa vela aqui. E o que eu queria deixar no final para vocês é o seguinte. Bom, não temos nossa vela criada aqui, já temos, aliás. O que mais uma vela sozinha, tá? Mas por isso mesmo que a gente criou outros objetos também. Deixa eu diminuir mais o zoom ainda, não estou gostando desse zoom. Aqui tá bom, aí. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer alguns objetos que eu já criei para a minha cena. Simplesmente eu vou importar padrões do arquivo. Vejamos que aqui no do arquivo, eu busquei essa pasta minha, eu tenho uma pasta salva aqui no meu computador através dessa pastinha. Eu cliquei nela, né, ela abriu uma seleção aqui. E dessa, opa, eu cliquei nela, vamos lá. E ela abriu uma seleção aqui. E dessas pastas aqui, eu achei, eu busquei a pasta para a minha pasta que está salva os meus projetos aqui, tá ok? Nós estamos criando essa videoaula aí. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa folha aqui, vou trazê-la em cena. A folha que criamos, lembra? Deixa eu diminuir. Agora eu vou redimensionar com a tecla Shift. Eu vou redimensionar. Note o seguinte. Lembre-se sempre que o redimensionamento de figura pode comprometer a estrutura se ela estiver convertida para pontos. Como ela está em padrão de trabalho aqui, né, você confere se ela está diminuindo os pontos na hora que você vai diminuir sua matriz, tá joia? E sempre teste antes, que às vezes pode corromper a estrutura e não ser visível, tá ok? Então, vamos lá. Com a tecla Shift, vou diminuir na proporção. Vamos ver se ela vai aceitar ou não aceitou. Mais uma vez, vamos diminuir por cima aqui. Joia! Se você não conseguir diminuir em uma das extremidades, tente na outra extremidade. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho para baixo. Mais um pouco. Ficou muito. Vamos pegar o nosso grupo da vela e puxar um pouco para cima. Vamos agora... Opa! Selecioná-la aqui. Vamos agrupar isso aqui de novo. Tá ok, né? Trouxemos, ele desagrupou. Aí. Vamos diminuir mais um pouquinho. Eu acho que dá para diminuir mais um pouco. Joia! Acho que aqui já está um tamanho bom. Vamos deixá-la aqui. Opa! Pronto! Vamos ver se agora ele remove a sobreposição para a gente. Se remover... Joia! Removeu as sobreposições. Lembrando que o seguinte... Toda vez que você está remontando projetos... Aliás, como que eu posso dizer... É buscando uns projetos e montando um design com projetos já criados. Tome muito cuidado com a sobreposição. Porque a gente teremos muitos objetos, muitas formas, muitas sobreposições de uma vez dentro de um design. Tá ok, gente? Ele faz, sim, as sobreposições tranquilamente, desde que não ultrapasse nenhum limite do software. Ou seja, desde que o software aceite essas sobreposições. Tá ok? Se ele não aceitar, ele vai dar uma mensagem de erro para vocês. Mas só que o importante é o seguinte... O que eu queria salientar é o seguinte... Tome cuidado em muitas sobreposições de objetos... Numa montagem de matriz. Tá ok? Então, vejamos aqui que eu trouxe a minha folha para cá. Eu acoplei junto a minha vela. Vou trazê-lo mais uma vez algo... A pinha. Tá ok? Vou importar a pinha. Jóia. Vou diminuir essa pinha com a tecla Shift. Jóia. Diminuir. Deixa eu girá-lo ela. Deixá-lo ela aqui mais ou menos. Vou deixá-lo ela logo para ser bordado primeiro. Atrás de todos os objetos. Vou selecionar ela e o contorno. A costura de região e o contorno. Vou para ser bordado primeiro. Jóia. Agora eu posso selecionar essa parte onde ela se encontra. E em editar e remover a sobreposição. Tá ok? E pronto. Nós temos aqui criado uma simples matriz com as formas. E utilizando os projetos que já criamos no decorrer do curso. Então, gente. É o seguinte. Esse foi mais um curso de kit bordado oferecido para vocês. Como presente de Natal. Espero que tenham gostado. Que façam bastante criações. Que aproveite bem o que foi ensinado. Tá jóia? E lembrando aí que o kit bordado está criando vários cursos aí com o Pdesign e Emirate. Tem muitos que estão em lançamento ainda aí. E tem que... Tá se acabando de fazer. E sempre mantenha conectado conosco aí. Tá jóia? Se você realmente quer aprender a criar matrizes. Realmente quer ter um produto de qualidade. Agregar valor no seu produto. Às vezes você também já tem o seu conhecimento. Já produz matrizes de bordado. E quer praticamente avançar no seu conhecimento aí. Não deixe de segui-lo a gente aí na nossa página aí do Facebook. Não deixe de acompanhar os nossos canais. Aliás, o nosso canal do YouTube também. Que tem vídeos excelentes lá, né? Apesar de ser... Alguns ser vídeos básicos. Mas tem ajudado muita gente a conhecer o programa. E a criar matrizes aí do zero também. Tá ok, gente? A nossa intenção maior é essa aí. Tá ok? A gente sempre trabalha dessa forma. De maneira que você aprenda de verdade. Tá jóia? Então, até mais. Um forte abraço aí.